Olá, eu sou Fabrício Galvani e você está aqui em mais um vídeo no nosso quadro Olho no Óleo Minuto. Posso usar um óleo 100% sintético no câmbio automático do Honda? Suponhamos que a especificação lá seja um 11 ATF ou até mesmo anteriores, 01 ATF, Z1, né? Ou até mesmo uns mais antigos, onde pedia um Adexoron 3. Esses produtos genuínos Hondas, eles são, na verdade, mineral, ou seja, são básicos minerais. Se você for fazer uma troca parcial, preferivelmente opte em utilizar o produto genuíno ou que atenda o mesmo padrão, ou seja, um produto que também seja mineral, que dificilmente você vai encontrar quando a gente fala de um veículo mais recente da linha Honda, onde se utiliza o 11 ATF, porque os produtos disponíveis no mercado equivalente a essa aplicação são, na sua grande maioria, todos sintéticos, que eu particularmente conheço. Então, se você for optar por um produto diferente do genuíno, faça a troca completa e aí sim você pode estar utilizando tais produtos, evitando aquele contato de lubrificante de básico mineral com básico sintético e isso pode dar algum problema, porque são bases diferentes, então, preferivelmente, evite tais misturas, beleza? Vai trocar, troca completo, garanta mais desempenho utilizando tais produtos que sintéticos são superiores aos minerais.